O sarampá, o sarampá Assim, menina, vim tranquila, tá na minha residência, pra fazer o nosso trabalho Agradeço o convite, mas assim, eu amo, olha, tem a Isabela aqui Eu tava conversando aqui com meus amigos Como é bom, eu amo esse trabalho Eu era, a gente sempre falava que era uma caca de auditório Na época da nosso mundo, quando havia esses convosco de escaca de ouro E eu ficava lá em frente, assistindo Porque eu acho lindo esse sincronismo labial Eu, meu amor, pra fazer uma habilidade dessa Eu vou ter que nascer de novo, meu amor Porque o chiclete não bate, tá no braço, entendeu? Nem o rato, que é véia Então eu fico muito feliz Eu realmente, é um horário bem tranquilo Esse horário que a Patrícia faz o nosso curso E assim, adoraria Espero que os júri que estão aí, pra dizer Saibam realmente montar na melhor dublagem E o que importa é que a Isabela não veio de uma Eu digo, vou dizer assim, Isabela, que sempre tem Que as pessoas entendem Ela estava ali em cena, mas não vem com aquela produção Porque as pessoas, às vezes, viam tanta produção e não viam dublagem Então, eu acho que isso é o livro O nome do concurso é esse cartão de ouro Que é a melhor dublagem, que estava linda, perfeita Mas dá para a gente ficar observando Entendeu? Lá dublagem Então, agradeço o convite, parte Mas eu fico tranquila, coxa com marguinha E eu gostaria de assistir o concurso Eu sou fraquíssima pra ajudada Mas eu estou aqui pra prestigiar como todo mundo Mas, por exemplo, se quiser servir alguma coisa, você quer beliscar alguma coisa? Eu sabia que ela ia fazer isso Porque ela já fez várias vezes, em vários lugares Ela não quer apanhar na saída Mas como os jurados aqui vinham previnhendo Olha a mão na boca aí, pra frente, querida Mão na cara é coisa do passado Queria fazer aplausos, vinha aqui à frente, vinha ao esquiar de palco Ela não tem um peito de peito Tira a plantação da sua parte, ela pode ter uma mulher de um peito Eu não quero nem citar o que é que você é capaz de fazer com essa sua irmã Pra lutar em festa Então, vamos lá Senhoras e chora